Música A sessão ordinária desta terça-feira, dia 22 de maio, foi dedicada exclusivamente a votação do projeto do decreto legislativo 1 de 2012, que trata das contas do município relativas ao ano de 2010. Durante a ordem do dia, Marildo Sarte disse ter sido procurado por lideranças da agricultura local que reclamam de problemas no fornecimento de energia elétrica. Para que a gente possa ir até a Selesc e falar com o presidente e levar algumas lideranças da agricultura, para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários para esses problemas serem resolvidos no interior de Jaraguá do Sul. A vereadora Natália Petri falou sobre a quarta edição da festa do Strudel, que acontece em setembro deste ano. A Associação Húngara de Jaraguá do Sul e a Sociedade 25 de Julho são as responsáveis pela organização e realização da festa. Os húngaros é um povoado que ajudou a colonizar o nosso município e que com certeza trabalha muito para manter as suas tradições, não só com a festa do Strudel, mas também com as suas danças, a sua culinária e vários eventos que vêm acontecendo naquela comunidade aqui em Jaraguá do Sul. Francisco Alves informou que encaminhou um ofício à prefeitura nesta terça-feira, que formaliza o pedido de mudanças nos horários de ônibus que fazem o trajeto do Morro Boa Vista. O documento é resultado da reunião, ocorrida dia 18, que teve a presença dos moradores do local e de um representante da aviação Canarinho. Eu gostaria de pedir o empenho do vereador, nobre vereador José da Farmácia, para que encaminhe para Canarinho o quanto antes, porque depende deles uma vez que eles têm a concessão do transporte, para que faça essas mudanças necessárias. Que conforme o Sr. Rubens, ficou claro que em questão de uma semana, ao máximo 10 dias, dará uma resposta àquela população. Os vereadores aprovaram, com todos os votos favoráveis, as contas da prefeitura, relativas ao exercício financeiro de 2010. Segundo o vereador Adhemar Possamay, que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, o Tribunal de Contas de Santa Catarina encaminhou uma série de documentos à Câmara, que apontavam algumas irregularidades. Ele afirma que todas foram esclarecidas pela administração. A Comissão de Finanças e Orçamento, do qual faz parte o vereador Amarildo e o vereador Jean López, nós demos o parecer favorável. E nesse sentido, eu peço também aos vereadores, pela aprovação das contas, considerando esses apontamentos feitos, tanto pelo Tribunal de Contas, quanto pelo próprio jurídico da Câmara de Vereadores, que reforçou alguns desses itens, mas também, ao seu final, recomenda que os vereadores aprovem as contas. Justino da Luz foi à tribuna para dizer que a bancada do PT iria votar favorável diante da análise das comissões e do jurídico da Casa, mas fez ressalvas quanto à atual administração. Toda e qualquer irregularidade que nós descobrimos, que estamos já acompanhando algumas delas, temos aí dois órgãos importantes que fazem seu papel, que é o Ministério Público, que tem recebido as diversas reclamações da comunidade e, tomando de contas, que está aí para fazer o seu papel. E nós, vereadores, estamos aqui para legislar na defesa dos interesses da comunidade. Quero deixar bem claro que o voto favorável, sim, mas não aprovo a maneira dessa administração administrar as coisas públicas da cidade. A próxima sessão ordinária acontece quinta-feira, dia 24 de maio. Compareça ao plenário ou assista ao vivo pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores.